Esse era um vídeo que eu queria ter tido quando eu comecei a entender, comecei a estudar o React Carry. Eu utilizo bastante o React Carry nos meus projetos, já tem bastante tempo, mas desde o início havia várias dúvidas ali de como que funcionava, como que essa parte de cache de fato funcionava. Eu sempre tinha muitas dúvidas de como que acontecem as coisas por baixo dos panos, certo? Então eu resolvi fazer, eu criei um artigo e aí eu transformei esse artigo num vídeo. E o vídeo está super completo com toda a parte de arquitetura do React Carry, certo? Então lá eu te explico o Cure Client, a parte dos providers, a parte do cache, da query em si, os observers que ele utiliza esse pattern também. Enfim, o vídeo está completasso, o link está na descrição para você entender tudo da teoria até a prática de como o React Carry funciona por baixo dos panos, beleza? O link está na descrição.